Fala jovens, tudo bem com vocês? Luciano Fio aqui, bem-vindos ao Sábado 14 E hoje tá na hora de falar de mais um filme da franquia MTVU Dessa vez com o sexto capítulo da franquia, intitulado de MTVU Uma Questão de Hora Uma curiosidade desse filme aqui é que na época do lançamento dele pra VHS Dos Estados Unidos, ele tava com o título 1992 MTVU Uma Questão de Hora Mas quando foi lançado o DVD dele lá pros anos de 2015 Vou botar aí a data pra vocês do ano de lançamento do DVD Ele veio com MTVU Uma Questão de Hora Sem a data do ano de lançamento dele Então teve essa mudança de título, bem singelo, mas é uma curiosidade E gente, é assim Esse filme, ele veio depois daquela bomba de MTVU 5 Aquele filme é intragável Eu, sinceramente, vou reformular o que eu falei aqui na crítica anterior Pra quem não viu É... MTVU 5 É um filme que quando acabou eu me senti mal De uma forma negativa Uma sensação de perda de tempo É que nem tu gastar o teu dinheiro com uma coisa que tu não precisa E se arrepender de ter gasto A mesma sensação Horrível É um filme que eu não pretendo ver de novo Mas eu já tinha visto MTVU 6 Há muito tempo atrás Quando ele passou na Record E ontem eu reviei ele pra fazer essa crítica aqui E ele continua legal do jeitinho que eu lembrava Naquela época, há mais de 10 anos Quando eu vi na televisão Então, esse filme aqui Teve uma melhora muito significativa Em relação ao anterior Primeiro, porque a ligação dele Com a casa de MTVU é maior E a história é mais envolvente Os personagens são mais carismáticos Só por esses pontos O filme já te pega de uma forma bem legal Jacob É o arquiteto e patriarca da família Ele foi pra Long Island em MTVU Fazer os projetos E quando ele volta de MTVU Ele traz uma lembrança Que é um relógio de lareira Ele não é um relógio de parede É um relógio Esqueci o nome Tem um nome específico Mas é um relógio que fica na lareira Que veio da casa de MTVU E da feita que ele coloca o relógio naquela lareira Pra decoração Coisas estranhas vão acontecendo Não só com a família Mas com todas as pessoas ao entorno Incluindo vizinhos E amigos que visitam a residência Uma coisa bem interessante aqui É a casa Não é a mesma casa de MTVU É outra casa Que está situada em outra localidade Porém, eles fixam muito Na fachada da casa Dando a entender que eles tentaram fazer algo semelhante com a de MTVU Dando ali dois olhinhos Uma boca Fazendo referência A casa original Então é um ponto interessante Não é tão marcante Ela não é tão impactante Mas é interessante Então, gente A família é composta por Lisa Que é a filha caçula Rust Que é o filho mais velho E Andrea Que, bom Eu não sei bem o que ela é Ela era a namorada do Jacob Mas estou dando tempo Mas ela está morando junto com eles na casa Mas ela tem um namorado por fora Então Não dá pra entender bem O que a Andrea é Até em alguns momentos do filme A Lisa pergunta se ela vai voltar com o Jacob Sendo que Em uma cena Logo no começo Eles ficaram juntos E ela fala que não Que ela está Ela está em outra coisa Mas ela mora junto Mas ela tem um namorado que visita ela Na casa dele Enfim É uma loucura essa parte aí, tá? Mas o que realmente importa É o Rust O Rust sabe que tem alguma coisa errada Que o mal está na casa Mas ele ainda não analisou Ele ainda não pegou Que é o relógio Ele só percebe que coisas ruins estão acontecendo E que coisas são essas que andam acontecendo afinal? São várias situaçõezinhas O Rust quando ele vai na sala Ele percebe que a sala da casa dele Não é a mesma sala É outra sala É uma sala medieval Feia Tipo um calabouço Com uma mesa de tortura A Lisa começa a sentir alguma coisa Que ela não sentia Um líbido, digamos assim Que faz ela ser muito inconsequente Em alguns momentos E ser mais oferecida O Jacob É atacado por um cachorro E fica doente E ele vai tendo Uma mudança de humor E ficando mais brabo Mais sério Mais irritado Ao mesmo tempo Que ele percebe que está faltando Alguma coisa no projeto dele De criação de um condomínio Então as coisas vão se modificando por aí Aí a gente vai acompanhando De novo A degradação familiar Até chegar no seu ápice A vizinha que está ajudando o Rust A descobrir o que está acontecendo Percebe que O relógio que está na casa dele Era o relógio De um torturador de crianças Que foi parar na casa de Amy T.Vill E que quando ela foi demolida O Jacob conseguiu pegar esse artefato E levar para a casa dele E um ponto muito interessante Que eu analisei aqui É que Esse filme é canônico Com Amy T.Vill 3 Porque no final do terceiro filme A casa explode E realmente é demolida E aqui eles mencionam isso Que a casa foi demolida O segundo ponto interessante é que As coisas dos defeus Que estavam na casa Continuaram lá Quando os Lutz foram para lá E segundo a história Os Lutz fugiram da casa Deixando todas as coisas deles lá E tudo que estava lá Com o tempo Foi botado numa Numa venda de garagem E o pessoal saiu comprando Então provavelmente O Jacob comprou esse relógio Numa venda de garagem A mesma venda de garagem Em que foi comprado A luminária no quarto filme E uma coisa bem legal Eu sei que não é o mesmo relógio Porque eles são diferentes Mas o que eu acho bem interessante Isso é coisas da minha cabeça É que em Amy T.Vill 2 Dá para ver o relógio na parede Dentro da casa Então eu gosto de pensar Que o relógio que está na parede Em Amy T.Vill 2 É esse mesmo relógio aqui Em Amy T.Vill 6 Então é uma curiosidadezinha Que eu gosto de colocar aí Na minha cabeça Para tornar tudo Pelo menos Mais Verossímil Com relação à ligação Né Então gente O Rusty Apesar de ser O primeiro personagem A perceber Que tem um mal Ali dentro da casa Chegando com a família Neg O protagonismo Mesmo Da história É da Andrea Porque no começo Ela é Como uma cética Que não acredita Nessas coisas De sobrenatural Mas conforme As coisas Vão ficando Bizarras Ela vai começando Realmente A crer Que tem alguma coisa De sobrenatural E maldosa Ali na residência Mas assim como Todo mundo Ela não assimila Ao relógio Mas Ele está ali O relógio Fazendo o tic-tac Dele E causando As coisas dele E quando Ela percebe Que o que está Acontecendo É culpa Do relógio Já é tarde demais Já morreu gente Já tem gente Que está possuída Enfim É aquela loucura E o final do filme É criativo Porém Eu achei meio Ridícula O desfecho Do relógio Em si Porque Pelo que aconteceu Dá a entender Que o relógio Mesmo se destruiu Então Ficou meio que É Sabe Não Não engolir Porque Eu não acho Que E aconteceu O que aconteceu Só para o relógio No final Se quebrar E fim de história Então Eu acho Que o final Poderia ser Um pouquinho Mais criativo E mais bem pensado Porém A história É legal Tirando o finalzinho Ali Os últimos Cinco minutinhos A história É legal Vai bem E é interessante Ver esse relógio Que também Tem seu charme Mas É um relógio Muito Péssimo Digamos assim Né Então gente MTV O 6 Uma questão De hora É um filme Muito melhor Que o quinto E melhor Que o terceiro Também Então Foi Uma melhora De qualidade Significativa Porque Até o momento Aqueles cinco É intragável Esse seis Não Ele chega A divertir Porém Se não fosse Pelos pequenos detalhes Emissões A MTV Esse filme Poderia ser Qualquer outra coisa Que não faria Diferença Poderia Ter o título De O relógio Do mal Que seria A mesma coisa Então Esse é um ponto Embora Também Apareça Muitas menções Com relação A casa Em livros Em comentários Em falas Então Não é MTV Mas Eles mencionam Bastante Ao longo Do filme Os eventos Da casa Então É legal É um filme Bem divertido Que eu recomendo Passou bem rapidinho O tempo E ele tem No Youtube Para assistir Também Tá certo Pessoal Então é isso Vocês já viram MTVO6 Uma questão de hora Vão aqui E comentem Que eu respondo Se for necessário Tudo certo Então até o próximo Vídeo Turma Tchau Tchau Tchau